Fala rapaziada, estou aqui no meio do bosque, gravando esse vídeo para vocês. Estou brincando não, estou no meio de um bosque mesmo. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Olha lá mesmo. Meio de um bosque. Estou aqui viajando com a família. Olha lá, lá atrás é o hotel. Estamos em Friburgo, aqui em Santa Catarina. Cidade sensacional. Esse hotel aqui, inclusive, é o Hotel Renar. Um hotel muito legal, que fez a gentileza de fornecer uma suíte incrível para mim e para a minha família. Muito obrigado, pessoal do Hotel Renar. Quem vier a Friburgo, vale a pena conhecer o hotel, que o hotel é incrível. Vocês estão vendo aqui, né? E eu estou aqui no bosque tentando meditar, tentando ficar tranquilo, porque o assunto do vídeo é sério. A Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que o Kim Kataguiri estava fazendo rachadinha, ou seja, pegando o dinheiro dos seus assessores para a campanha. E a gente precisa falar sobre isso. Eu averiguei os fatos e a gente vai falar a verdade sobre esse caso. Porque tem erro da Folha de São Paulo na matéria? Tem. Mas tem também uma prática aí que não é muito legal, que na verdade eu acho escrotíssima, que está sendo realizada sim. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então fica atento, fica até o final, que é importante para você saber a verdade. Em tempos de eleição, as fake news se propagam cada vez mais rapidamente. E você precisa saber a verdade para não ser enrolado pelos outros. Antes, eu só quero avisar que amanhã às 20 horas, mais conhecida como 8 da noite, a gente vai ter aquela live sensacional aqui no canal, explanando ao vivo os candidatos que estão usando o fundão eleitoral. Então você pode entrar aqui às 20 horas, mandar no chat o nome do seu candidato. Eu vejo ali no site oficial do TSE. Se ele está usando o fundão eleitoral e quanto que ele está usando, te falo. E aí você decide se você vai votar nele ou não, tá bom? E amanhã, também, por volta de meio dia, sai o Casca Grossa Responde com as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram para mim, tá bom? Então amanhã sai aqui. Me sigam no Instagram, arroba Brigadeiro MMA. Voltando aqui para o caso do Kim Kataguiri. Eu lia... Me mandaram, na verdade, né, cara? Um monte de gente me mandou. Aí, ó. O Kim aí, ó. Pô, parecia ser tão correto aí, fazendo rachadinha. E aí eu vi... O título da matéria da Folha de São Paulo e realmente... Você, ao ler o título, fala... Pô, o cara, o japonês está vacilando mesmo, está fazendo rachadinha. O título era o seguinte. Kim Kataguiri recebe dinheiro de assessores para a campanha. Uma porra dessa. Aí eu falei... Porra, será que o japonês está fazendo isso, meu irmão? Não é do feitio dele, né? Até agora, o cara, porra, não deu nenhuma mijada fora do pinico. Vai fazer agora? Aí eu falei... Mas já me preparei, né, meu irmão? Eu falei... Porra, se estiver fazendo, eu vou até São Paulo e vou comer o fígado dele. Já peguei o celular. Já ia mandar um WhatsApp para o japonês. Falei... Qual é, japonês? Que porra é isso? E aí eu, antes, falei... Cara, calma aí, eu vou respirar, vou ler a matéria direitinho. E aí eu vi que não é porra nenhuma disso. O que acontece? A matéria da Folha... Olha a matéria... Como é que era o título? Kim Kataguiri recebe dinheiro de assessores para a campanha eleitoral. Cara, isso aí é... O cara que olha e fala... Caralho, é rachadinha. Está fazendo rachadinha também. Mais um rachador. Só que o que aconteceu de fato? E esses são os fatos. E aí a gente já vai começar também. Depois de expor os fatos, eu vou dar minha opinião a respeito de uma prática que é feita por todos os partidos. E que eu acho nojenta, acho desprezível, acho uma merda. E que inclusive a União Brasil, que é o partido Kim, faz também. Assim como todos os outros. Quais são os fatos? Os fatos são os seguintes. Gente, o União Brasil, o partido União Brasil, recebeu... Ih, meu irmão. Aí, ó. Acho que é queima de arquivo. Estão querendo me calar. Pessoal, estão querendo me calar. Só porque eu estou mexendo com o pessoal dos partidos. Voltando aqui, antes que essa bala me acerte. Parada seguinte. O que aconteceu de fato? O União Brasil, partido do Kim Kataguiri, recebeu doações de assessores, de políticos do próprio União Brasil. E aí, segura essa informação, tá? Que aí a gente vai debater um pouquinho sobre ela. Vamos debater não, vamos discutir um pouquinho sobre ela. Vamos desenvolver um pouquinho sobre ela. Que esta é a prática que eu acho desprezível, tá? É uma racheadinha institucionalizada que todos os partidos fazem. Eu já vou explicar como é que funciona. Mas então foi o partido que recebeu dinheiro de assessores de políticos do próprio partido. Não foram assessores do Kim Kataguiri. E aí o partido foi e jogou uma parte dessa grana para o Kim Kataguiri. Segundo o Kim, não era para esse dinheiro ter ido para o Kim. O partido errou e o partido inclusive admitiu o erro. Falou que realmente não era para o dinheiro ter ido para o Kim. E a gente vai falar sobre isso também. E aí o Kim devolveu esse dinheiro. Então vamos lá. Quem está fazendo rachadinha? Não. O Kim recebeu o dinheiro de assessores seus? Não. O Kim recebeu o dinheiro de assessores de políticos, de outros políticos do mesmo partido? Ao que tudo indica? Não. A matéria da Folha é tendenciosa, o título é tendencioso? Para caralho. Isso já era esperado? Sim. Beleza. Esses são os fatos. O que de fato acontece? E o que pode ter acontecido? Vamos primeiro na suposição. O que pode ter acontecido? Eu já vejo logo com maldade. Eu já vejo logo com maldade. Para mim pode ter sido alguém dentro do próprio União Brasil que falou assim, meu irmão, joga essa grana para o japonês e avisa a Folha de São Paulo que ele recebeu e depois a gente fala que a gente errou, mas aí a merda já está feita. Isso é possível? É possível para caralho. Quanto mais você conhece de política, mais você vê que isso é possível. O que mais tem é fogo amigo. O que mais tem é fogo amigo dentro da política. Que é ninguém que bate nas suas costas e fala, pô, estamos juntos. Aqui, faz cinco dedinhos e o cara bota na tua espinha. Então pode ter acontecido? Pode. É provável? Muito provável. Eu não sei nem se o japonês, o pessoal do MBL está levantando essa hipótese. Eu acho que é a hipótese mais plausível. Isso aí acontece erro em vários outros partidos de mandar dinheiro e depois voltar. Isso é usual na campanha. Acontece para caralho. Só que eu parto da premissa que foi algo doloso. Que alguém teve a intenção de jogar, avisou para a Folha de São Paulo para jogar a merda no ventilador. Agora, isso é uma hipótese. Eu tenho como provar? Não. Tem que correr atrás para ver se é verdade ou não. Agora, o que é fato que acontece com todos os partidos? E eu acho uma prática absolutamente escrota, desprezível, algo que a gente tem que repudiar. É uma porra de uma rachadinha institucionalizada. Como é que funciona? Você é filiado ao partido... Vamos usar aqui. Partido do Cásco Agroquistão. Não, Partido do Cásco Agroquistão não, porque a gente jamais faria essa prática. Partido dos Marombeiros Bunda Mole. E aí você é filiado ao partido dos Marombeiros Bunda Mole e alguém te indica. Ó cara, tu é no nosso fechamento, tu fez uma votaçãozinha legalzinha e a gente vai te dar um prêmio de consolação. Eu já expliquei aqui em outro vídeo e está inclusive lá no Universo Cáscoa Grossa também a explicação. Tem um vídeo que está no Universo Cáscoa Grossa, que saiu essa semana. Se tu não está inscrito no Universo Cáscoa Grossa, tu é muito vacilão. Se tu não está inscrito aqui no canal, tu é vacilão duas vezes. Saiu um vídeo lá no Universo Cáscoa Grossa essa semana, eu acho que foi na quarta-feira, todo mundo tem que assistir. O título do vídeo é, vocês não sabiam que rolava isso na política, uma porra dessa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Assistam esse vídeo, aí já se inscreve no Universo Cáscoa Grossa para ajudar nossos projetos sociais também. Mas assista esse vídeo que vocês vão ver a quantidade de rolo, a quantidade de acordinho escroto que tem na política, que a maioria das pessoas não sabe. Um deles é o tal do prêmio de consolação. O que é isso? Você vai lá, você se candidata, você ajuda a fazer o que o pessoal chama de legenda, atingir o coeficiente que o seu partido precisa para fazer uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, quantas vagas forem. Mas você não foi bem o suficiente para você se eleger. Mas você fez lá uns mil votinhos, mil e poucos votos, ajudou. Ajudou a eleger alguém do partido. Você ganhou um prêmio de consolação. O que é um prêmio de consolação? Você acaba sendo nomeado para ser assessor de alguém. A maioria das vezes funcionário fantasma. Não precisa aparecer, só assina. E aí você é loteado no gabinete de alguém lá como assessor, ou você vai ganhar uma diretoria, ou alguma coordenadoria, alguma porra assim. E aí, como você fez isso, como você ganhou um prêmio de consolação por conta do partido, você volta uma parte do teu salário para o partido. Entendeu? Então você volta 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo de quanto vai ganhar, para o partido. Para o partido fazer caixa, para tocar suas atividades, para fazer campanha mais para frente. Então é uma rachadinha institucionalizada. Aí muita gente vai falar, ah, brigadeiro, mas o salário é do cara, ele devolve se ele quiser. Aí que vocês se enganam. A gente está falando de salário pago com dinheiro público. Se o cara está numa empresa particular, está recebendo lá seus 10 mil e ele quer, junto com todos os outros funcionários da empresa, fazer um fundo para ajudar alguém, para qualquer porra, e cada um bota ali 10%, 20% do seu salário, foda-se. Dinheiro privado. Não é meu dinheiro, não é o dinheiro de vocês. Agora, quando o neguinho faz isso, com dinheiro público, o neguinho está pegando meu dinheiro, o dinheiro de vocês, e está mandando para a mão de partidos políticos. Isso é desprezível. Isso é escroto. Isso é nojento, até porque esse dinheiro é usado para tramóia, na maioria das vezes. Então, está acontecendo isso no União Brasil, e essa deveria ser a matéria da Folha. Está acontecendo no União Brasil. Assessores estão agora fazendo doações para o partido de parte dos seus salários. Até na própria matéria da Folha, ela fala de uma moça lá que ganha 25 mil reais, 20 mil reais bruto, e fez uma doação de 10 mil, metade do salário. Isso aí é a rachadinha, pô. Essa é a rachadinha que é meio institucionalizada já, dentro dos partidos, e que acontece. Então, é nojento. Agora, tentaram botar na espinha do Kim Kataguiri aí, e o japonês não tem nada, não fez nada de errado, né? Aí, porra. Mas, aquele negócio, ele incomoda. O japonês incomoda, então o vagabundo quer derrubar ele. Bom, essa é a verdade sobre o caso do Kim Kataguiri. Você agora, inscreva-se aqui no canal, ou confira a sua inscrição, tá? Eu vou seguir me editando aqui no Bosque. Dá um like no vídeo aí, e clica no link que está aqui no comentário fixado, para você assistir esse vídeo incrível e imperdível do Universo Casca Grossa. E aí, já dá uma moral e já se inscreve lá também, tá bom? Amanhã estamos de volta. Grande abraço. E aí